Um brinde ao rolê, irmão. Um rolê que agora é o quê? Bebe ou porra? Ah, mas eu sempre esqueço de me ver. Zeluni está aqui ainda, como o grande convidado do Megazord TV. Não tão grande, mas grande no coração. Grande no coração. Zeluni, parece que você é o cara dos trocadilhos, né? Eu sou o cara dos trocadilhos, cara. É o bichão mesmo. Ah, não sei, cara. Só vem, tá ligado? Eu seguro às vezes, sério. Eu seguro pra não falar o trocadilho. E aí a gente falou, pô, Zeluni, vai vir aqui pra gravar o rolê? Traz uma receita. E daí você pronunciar o bife a rolê do rolê, que agora é o hot rolê. Olha só. Hot rolê. Ingredientes para o hot rolê. Vamos precisar de o quê? Um bife para a rolezar. É, isso daqui é uma alcatra. A gente pegou uma peça maior e pediu pro cara dar uma cortada assim. Vamos precisar de pimentão de novo? Pimentão de novo. Pimentão vermelho. Vamos precisar de cebola. Cebola picadinha. Vamos precisar para empanar. Farinha de trigo. Farinha de trigo e farinha de rosca. E vamos precisar de um ovo também que não colocamos aqui, mas estava em geladeira. Ovo, ovo, ovo. Falando de ovo. Faz um trocadilho com ovo aí. Ovo, ovo, o avô do ovo. É até que é bom mesmo. É até que é bom mesmo. Você viu? Se virou nos 30, velho. Ô louco, bicho. Isso aqui na verdade não é shoyu, é molho tarê, né? Não, o tarê você não ajudou. É caseiro que eu fiz. Tá, mas o tarê dá para comprar. É, o tarê da saibura. O tarê está pronto. A gente não vai ensinar isso aqui. Então compra no mercado. Compra no mercado. E? Queen cheese. Dá para fazer, mas é melhor comprar no mercado. Grafitei a sua receita. Grafitei para jogar o bebê na minha mão. Vamos lá. E agora, ó. O mundo é teu. O mundo é meu. Vamos lá para onde? Vem fogão. Vem fogão. Vem fogão. O que ele vai fazer? Ah, o que, velho? O que ele vai fazer? Frita o bife, porra. Estou perguntando para vocês. Calma, 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 calma. 20 anos de curso, ó. Agora, o primeiro passo é o quê? A gente vai fritar o bife. Sim. Certo. Então, vamos pegar o óleo. Não, mas receita bem fogão, porra. Uma receita bem fogão. Ele não precisa de óleo para fritar o bife. Ah. Queremos polvilhar o nosso bife. Com? Farinha de trigo. A gente vai fazer o bife à milanesa, é isso? Em tese, sim. Só que acontece? Ele vai se transformar, ele vai se converter, se transmutar, evoluir para o invólucro, onde vai ter nossos recheios. Que é? Que vai ser, a gente vai refogar a cebola. Você não tem a menor noção que está fazendo a menor noção. Na moral, não. Estou perguntando, na moral. Não, não. Não, não. Nunca fiz isso. Eu falei... Ah, eu não falei pra você. Eu falei pra você. Eu nunca fiz isso, é? Porque assim, se você não fez, deixa na mão do pai aqui. Não, tudo bem. Eu falei pra você. Não, eu falei pra ele. Vamos fazer junto, porque eu não preciso mais sozinho. Fudeu, não tá fiz? Não tenho ideia, eu tive a ideia, a concepção. Tá bom, então vamos fazer assim? Você vai ser o grande mestre de obras, você vai ser o arquiteto, você vai ser o meu Niemeyer. Você vai ser o meu... Eu sou o peão de obras, eu que vou executar. Qual é a tua visão? Meu, você é o peão que... Isso aqui é o barco. Tá vendo? Piong. Bem-vindo de um peão. É porque, mano, eu sou um trocadilho, velho. O trocadilho eu fui no meu sangue. Qual é a tua visão que eu vou executar? Certo, cara, é o seguinte. A gente vai ter que dar uma polvilhada e tal, só que eu acho que a gente vai fazer isso depois. Eu acho que o melhor é a gente preparar o recheio. Então a gente vai fazer o quê? Eu acho que o melhor é você pegar a cebola, dar uma refogada e a gente preparar o recheio primeiro. Então tudo bem, eu vou pegar essa concepção toda. Certo, certo. E eu vou fazer a minha interpretação. Enquanto eu dou aqui a minha... Contem essas histórias aí de tio solteiro. Certo. É o seguinte, tem uma faca melhor pra você ver isso, hein, cara? É, eles levaram todas. Eles levaram essa faca. Essa faca é realmente uma bosta. Então eu fritei... Ah, que fritei. Calma, garoto. A gente bebe ou tá... É, enquanto eu tava cortando, você tava me filmando. Agora que eu ia falar, você filma o pimentão. Mas é isso, Caminacói? Caralho. Isso é o famoso plano reverso. É, é, é. É o... O peixe do caminhão contra o plano, ele faz o contrário. As faculdades de rádio e televisão do Brasil estão ensinando isso agora. Ah, diferente... A faculdade é diferentíssima. Você é bacharelado, bacharel é diferentão. É bacharel em filmar exatamente a coisa que tem menos relevância e desrelevância. Esse cara tá conversando e ele fica, pussa. É, disso aí foi feito no YouTube. Isso daí é um... É a pilar do YouTube. Ele tá conversando aqui sobre a minha vida, o cara já fatiou e passou, mano. Fatiou, passou, conceito de estratégia. Vem cá, vamos fazer. Ah, vamos começar o quê? Com uma... Blau. Blau. Essa é uma galera da hora. Da hora, velho. É, eu tô me sentindo tipo um cara dirigindo uma Scania. Chega a Matau. Ele fez um drift, pessoal. É, ó. Não tem... Uma coquinha pro alto, velho. Vamos lá. Cebolinha. Depois vem a mônica, né, que é diferente. Mas vai, vai, vai. De boa. Cara, é totalmente equivocado usar essa panela pra isso. Porque, por causa dos equívocos da minha vida, esse é o menor. Ah, meu amigo. Formar um rai-listas aqui, fazer competição, melhor. É, tem água. Olha que bonito, cara. Fazendo de paeja. É, 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 é verdade. Será que é de paeja? Pode ser. Não, é de paeja bem maior. Pode ser uma paejinha. É. Uma paejinha. Uma pajinha. Nossa, que cheiro gostoso, cara. Já foi. Tá sentindo cozinheirão, só com a hora em roupa. Empana, empana enrolado já. Não rolê. Não. É, o lance que a gente tem que fazer é enrolar, empanar, depois fritar tudo. Sim, sim. É. Mas a gente tem que empanar ele já. Pegar. Zilônia é tipo aquele cara que construiu o prédio com a linha de praia. A linha de praia. Santos, né? É. O prédio do tibia, né? Que tu... Estética do tibia. Fiz aí batendo aí. Isso aí, véi. Bate aí que... O recheio do baúlio vai ser aquilo com o printis, é isso? Então, não dá pra fazer isso, porque vai ficar escroto. Eu percebi que você pensa mais no conceito do rolê no rolê. Eu tô aqui pra vencer. Eu falei isso, eu falei. Eu não pensei que você não ganhou a informação pra ele. Não, cara. Ele que tá achando escroto pra mim, ainda dá. O que seguraria o printis pra você, Otávio? Não pôr o printis. É, não... Ah, nesses são os vilão, assim, mesmo. Nesses são os vilão. Os caras tão contra o bagulho. Os caras tão contra o bagulho. Os caras tão contra o bagulho. É, cara, é o impeachment. Eu sou o Tim Pentease aqui, né? É o impeachment da receita. Não vai ter printis. Não vai ter. É o impeachment da receita. Nossa, isso aqui é escroto. Tem que cadê o ovo? Tem, tem... Peraí, palê de dente, cara. Não, tem... Peraí, palê de dente, cara. Aquele é muito forte, é aquele muito grande, cara. Vê se tem palê de dente ali, por favor. Daí você percebe que o nosso recheio, ele começa a vazar. Para não vazar, a gente vai botar aqui... O bife é tipo, tá aqui assim também. Cruzado. Justamente, é por isso que eu tô fazendo. Não, é que pareceu que... Não, é que pareceu que era tipo uma coisa, tipo, muito absurda. Não. Não, é pra isso mesmo. É aqui. Fechamos. Fechadão, ó. Emparação. Passou no ovo. Farinha de... Farinha de explosão. É. Farinha de chacabum. A volta? Opa, a volta. A volta eu não sabia, tá vendo? É essa parte que diferencia os filhos dos homens. Na gastronomia, no caso. Achei que era tipo, pá, pá. Litraço de óleo. Temos... Temos e temos bastante aqui, ó. Fica à vontade, esse óleo. O pessoal, deu um óleo pro cara, o cara já ficou na maldade. Felicidade, eu sim. Felicidade, deu um toque de felicidade, né? Eu tô bem direto. Ah, cara. Eu encosto o cara aqui, ó. Opa, litraço. Ó, vamos lá? Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilão. Tranquilão. O fatio passou. Ah, isso aqui são... Quantos anos de curso você tem, cara? Quatro. Quatro anos de curso, cara. Olha só. Quatro aninha de rolê. Quatro aninha de rolê. É um rolê, né? Sabe da forma. Olha, tá dando super certo, viu? Super certo. Toró? Já tá abrindo, né? Não, a porta você abriu. Tudo bem. O Otávio já chega no ônibus e quer pedir o Uber de volta. Opa. Tá bom, bonita. E vamos rezar pra que esteja... Feito por dentro. Ficou com cheiro interessante. Essa receita é inovadora, meu amigo. Isso tá quase pronto. E agora a gente vai ver se realmente vai funcionar ou não. Se a consistência vai... É, isso aqui eu já vi que é quase foi. Vai. Foi. E tá por dentro é um carpacinho. É um carpacinho. Tem a intenção do carpacinho, né? Vai ser mais grosso. É. Fudeu tudo. É, não vai dar. Eu... Eu desisto aqui. Eu também jogo a toalha. Tá aí, esse foi. Obrigado, Zenon. Valeu, Zenon. Parabéns. Obrigado, obrigado. Então, chegou a alopró a gente que tava cansado de trampar. Alopró? Opa, de amoral. Brincadeia. A gente tá te zoando. Olha lá, tá ligado? Eu invento uma parada pra vocês caem milionários. Não, eu vou cortar essa foto. O que vai acontecer aqui? Ó, isso aqui é um carpacinho de ótima qualidade. O Zenon, o mato do Photoshop. Quero ver. Vamos lá. Eu vou ter que realmente ir pro Photoshop pra fazer essa receita. Não, mas tinha o do patinho, cara. Ó, ficou bonito. Na real, tipo assim, esse ponto da carne tá ok. Dá pra comer. Deixa eu tentar. É, por favor. Não, é porque a parte do empanado ficou muito fininha. É, tem isso. Porque ela quebra. Isso tá tão pronto assim, né? Não, isso tá tão pronto. Ficou estranho. Isso vai entrar pro Raul do exercício que deram errado no Roller Gourmet. Você não queria o Crenx? Ó, ficou bonito agora. Bota um tareiro. E o pior é que eu achei que não vai ficar ruim. Não vai ficar ruim. Ficou tanto assim, mas tá bom. Agora vem o How to Base aqui, praticamente. É, agora é aqui. Ah, o cara é foda. Ah, pô, presente de aniversário? Nossa, aqui é a minha vela aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Que maravilha, hein? Eu quero experimentar aqui, porque eu acho que de fato, talvez tenha ficado escroto. Não, assim, ó. Vamos no suspense, assim. Eu vou experimentar esse pedaço aqui. Tem todos os ingredientes? E guardar, tem. E guardar pra mim a experiência. Vou experimentar esse pedaço aqui, certo? Eu tô imaginando uma experiência. Ah, mãe. Vamos lá. Vou fazer uma organização aqui. Segura, guarda. Guarda. Guarda pra você. Vou pegar um pouco da parte do empanamento. Tem pouco de tomate. Vem. Deixou a metade do bagulho ali, mas tá bem. E agora, o veredito. É, começa no sentido eu ou no sentido PC? Acho que a gente pode falar um, dois, três e fala juntos. Uma palavra que descreva o prato. Vai, quando for da vontade. Um, dois, três e... Diet Wurzinha! Eu falei Diet Wurz, porque... É uma coisa que esteticamente não é um... Não aceito, mas... Mas ficou gostoso. Ficou gostoso, cara. Na verdade, assim, se você conseguir fazer essa receita e dar certo, parabéns. Manda pra gente, porque eu acho que tem alguma forma de fazer isso certo. Talvez tinha que bater a carne antes, eu não sei. Mas, assim, o conceito funcionou. O sabor está bom. Porque, assim, beija milanesa, gostoso. Porta, maravilhoso. Gostoso. Recheinho de cebolinha com pimentão. E esse... Você relou no seu vídeo? Maravilhinho. Ó, maravilhoso. Não sei onde teve o erro aqui, na real. Em momento algum. Ainda assim, com o seu perdão, peço que deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. É, mas é uma boa, tá? É, dê like pela, assim, pela tentativa, tá ligado? Não tô comendo, tá feio, mas tá gostoso. Vou pedir, seja gentil nos comentários também. E veja esse vídeo aqui do lado, que é da hora. E se inscreva no canal, todo mundo. Que é um show de bola. Que é igual a solta os trote. Tchau. 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 Tchau.